Olá pessoal, passei aqui para trazer mais um vídeo né, 2x0 Vitória e Grêmio É, eu não tenho nem muito o que falar né, não tenho muito o que falar, estou gravando agora, estava ocupado e o time tem que virar logo SAF, na minha opinião né, Fábio Mota ver qual é o maior tipo de SAF aí, e que venha SAF né, vota para ter votação no início de agosto, no final de julho, entendeu, que essa SAF venha logo, porque do jeito que está aí fica difícil né, complicado, 2x0 que está aí não pode ficar, time virar logo SAF, os sócios chegar e votar né, time virar logo SAF, tomou 2x0 do Grêmio, todo o respeito ao time do Grêmio, e complicou de ver, tem que virar logo SAF, que não pode ficar aí né, o presidente se virando, você não tem dinheiro, entendeu, tem que virar logo SAF né, Grêmio 2, Vitória a 0, galera se inscreve no canal e deixa o like, fui. Tchau.